Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI S2 e o UMIDIGI S2 Pro, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI S2 e do lado direito nós temos o UMIDIGI S2 Pro, ambos rodando Android na sua versão 7.0. A tela do UMIDIGI S2 possui 6 polegadas de resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e um PPI de 268. Já o UMIDIGI S2 Pro usa uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e um PPI de 402. O UMIDIGI S2 usa o processador Helio P20 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6, GPU Mali T880 MP2. Já o S2 Pro usa o Helio P25, 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6, GPU Mali T880 MP2. A câmera dos dois, a traseira é igual, fabricada pela Sony e a frontal pela UMIDIGI. A traseira possui 13 megapixels, mais uma auxiliar de 5 e a frontal, no caso do UMIDIGI S2, é 5 megapixels. No UMIDIGI S2 Pro são 16 megapixels a frontal. Vale lembrar que nos dois aparelhos, somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. O S2 possui 4GB de RAM do tipo DDR4, frequência 1600MHz, memória interna 64GB, expansível até 256. Já o UMIDIGI S2 Pro possui 6GB de RAM, DDR4, 1600MHz de frequência, memória interna de 128GB, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Tirando isso, eles possuem o TUF 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, eles possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. A bateria dos dois é igual a 5.100mAh de capacidade, fabricada pela UMIDIGI, entre a área de energia que vai de 5V 2.5A até 12V 1.25A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo de alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponíveis nas cores preto e vermelho e um peso de 186g nos dois. Chegamos então na nota de custo-benefício e o preço de cada aparelho. Vale lembrar que a nota de custo-benefício é obtida a partir da pontuação da TUTUR dividido pelo valor do aparelho. O UMIDIGI S2 está sendo encontrado por R$ 610,00 nos links da descrição e a nota de custo-benefício ficou em R$ 98,36. Já o UMIDIGI S2 Pro, que está sendo encontrado por R$ 984,00 e também no link da descrição ou no primeiro comentário do vídeo, tem uma nota de custo-benefício de R$ 63,51. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas antes eu quero fazer um pequeno adendo. Segundo a UMIDIGI, o S2 Pro é resistente à água, ele não é à prova d'água, tanto é que ele não possui a certificação IP68 que atesta que o celular é à prova d'água e poeira. SP68 atesta isso, que ele é à prova. A UMIDIGI S2 diz que ele é resistente, então se cair uma água, ele é resistente a isso. Você não pode mergulhar ele dentro d'água. Se você mergulhar esse celular dentro d'água, ele vai parar de funcionar porque ele é resistente e não há prova d'água. Mas enfim, voltando aqui para o nosso vídeo, no quesito tela, o UMIDIGI S2 Pro ganhou porque ele possui mais PPI do que o UMIDIGI S2, ou seja, mais densidade de pixel por polegada. Processador, o Helio P25 é um pouco melhor que o Helio P20, muito mais em jogos, você vai notar essa diferença. Na navegação normal você não consegue notar, mas em jogos ele é melhor, então deu a vitória ao S2 Pro nesse quesito. Câmeras, como só muda uma coisa que é a frontal e a frontal do S2 Pro é melhor que a do S2 normal? Então deu a vitória ao S2 Pro também. Memória RAM e memória interna deu a vitória ao S2 Pro porque ele tem 128GB de memória e 6GB de memória RAM. Conectividade e bateria deu empate, só sobrou o custo-benefício que quem levou foi o S2 porque ele tem um processador legal e também é o mais barato. Então no cálculo do AnTuTu ele ficou com um custo-benefício melhor. Então ficou 1 ponto positivo para o S2 e 4 pontos positivos para o UMIDIGI S2 Pro. Mas isso quem decide é você. Qual você compraria? UMIDIGI S2 Pro ou UMIDIGI S2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que os dois vai ter link aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo fixado. Então foi isso, se você curtiu a comparação entre o UMIDIGI S2 e UMIDIGI S2 Pro, deixe de like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.